Vixe, o que eu te respondo? Vamos lá. Olha, enquanto diretora, se agiu certinho para início de conversa, é o diretor que tem que tomar uma atitude nessa situação. Isso é uma rotina pedagógica, uma estrutura pedagógica. Não existe legislação nenhuma, não existe nada que a gente possa fazer em termos legais. Mas isso aí, na primeira reunião do ano, a diretora tinha que ter falado para os pais. Pessoal, se seu filho estiver doente, gripado, alguma coisa, não mande para a escola. Primeiro ponto. Segundo, quando um pai, um responsável, deixa uma criança doente na escola, na mesma hora a professora ou a monitora tem que levar essa criança até a direção, a diretora liga para o pai e fala, sua filha está comigo aqui na direção, por favor, venha buscar. Essa é a atitude que a diretora tinha que tomar. Agora, se ela não toma essa atitude, eu não sei o que você pode fazer.